oi vou te mostrar aqui ó, aqui a gente tá com a comida eu e o Neto vai dormir aqui ó, aí aqui dorme a Rosiele, aqui dorme ninguém aqui ó, comida, minha mãe, minha avó ó o Neto brincando, vai Neto, vamos pro rio, vamos pro rio, bora pro rio, bora aí, do Neto, vencinho, vai, querido, hein, como naquele dia, como naquele dia, vai eita, se balançavam vamos lá, ai, aqui ó, aventura, pura aventura oi, balança alto, balança ahhh 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 o pessoal roda também né ai, me assisti nela, vou soltar ahhh e a gente já ia pro rio, até pro rio já já uma bum ahhh Cadê a jaca Vamos ver a jaca Olha a jaca Eita Essa aqui é a casa Ó A cama da gente Olha Neto Como é que você vai não pular? Você não pula Neto Você disse que ia pular Você não disse Você disse que ia pular É filho de uma Que é fatura Cadê Neto? Olha o Neto amarrando tu com a linha Esse menino é menino do mato mesmo Ruizinho aqui Ruizinho Socorro Aguando coqueira Neto Muito bem Pai contou três coqueiros não foi? Muito bem Três pés de coqueiro Que aqui não tem coco E o Netinho foi lá Busca água Capim santo Abacate Abacate Lá vem o Netinho Oi meu filho Eu vou botar água Vou botar água Vai botar água Muito bem Tem que aguar os seus coqueirinhos Viu? Pra gente tomar água de coco Pra gente tomar água de coco Né? Isso Muito bem Tá bom Vamos descansar agora O sol tá quente Vamos descansar Tá bom O que duvidar Sobre as ondas do mar Quando Cristo o caminho abriu Seu amor a te quer revelar Solta o cabo danal Solta o cabo danal Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então tu verás Que bonás só se faz Pois com ele seguro será Boa glória Mas fé ele ouve ao crer Mesmo sendo em tripulação Bora Zaqueu Manda a mão de poder O teu ego tirar Sobre as ondas poderás andar Solta o cabo danal Solta o cabo danal Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus Só em Jesus E então tu verás Que bonança se faz Pois com ele seguro será Boa glória pra Jesus Reite agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí